Como é que eu... Estou a inventar o dinâmico, foda-se... O que é isto? Oh filha da puta! Não faças essa merda ao boi! Espere aí... Como é que eu... Como é que eu... F, exato... Exato... E agora como é que eu... Guardar, óbvio... O meu maior medo é de me afogar. Eu acredito muito na lei... Sim, sim, porque ninguém tem medo de se afogar neste momento... Joana... O medo... Mas por acaso também tem esse medo... De me afogar... Mas é nas mamas de alguém... PAU! Já fostes... Adismo? Tipo... Quase... Tá bom... Não, bro, não tem delay... Anda com as palas... Oh mano, esta está muito boa, bro... Conheces a Anacacho? Não... Quem é essa? Anacacho Paulos... Muito bom, mano... Muito bom, mano... Olha... Foi bem metida essa... Digo-te já, bro... Muito bom... E da... Ainda estou a grisar... Uhum... Ah caralho... Short... Já foi, que a puta que apareu... Esqueço um do longo... Ah, está ali... Está no top mid... À direita... Já ouvi... Há uma fura... Foda-se... Já foi... É... Regula agora... Não mostro nós... Não sei porque... Mas acho que o ultimo tal da URF... Falta um dois, hein... Dois... Está aqui um... Portas mid... Está aí para o short... Está aqui... No X-Box... Ou o caralho que é... Sim... Consegue o comando... Está cá... Olha... Vamos aqui no short... Dois... É para o Ace... É para o Ace... É... Parabéns para o Diogo Pedrosa... Os 18... Está na idade bro... Está um mida... Bem... Era a ser esse merdas... Está bem, né? Sim... Tem mais um no oeste... Está a ver... Passou... Que timing... Que timing... Não tem como estar... Está no viajo... Está no viajo já... Estão mais dois com ele... Já já está... Está um carro... Quá 100%... E aí... Aperte o carro... Ah... Ah... Oh mano... Olha... Esquece... Vos não sabéis jogar esta merda... Não... Não... Vos não sabéis jogar esta merda... Bicho... Bicho... Foda-se... Vos não sabéis jogar esta merda... Dá e clique nessa merda... Foda-se... Eu não tive uma grande ideia... Acho que o vídeo vai ter um feedback positivo... posso enviar ela... Bora... Tipo... Não Mas aliás já 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 tiela... Ele ainda não acabou de ver o café... Estava quente... Bota-se... Adeias-se ao... IAIS, que parece-me ahve... Para! Imaginado que é o Abirte... stabbed metadeada... Bem, onde que... Ora, tia, porquê que usas aparelhos? Pareciaste ter uns dentes bonitos ali, meu. Era na parte de trás ou... Isto é uma pergunta séria, não estou a gozar agora. Mas vamos fazer coisas muito engraçadas. Espero que vocês me apoiem nesta... Ou foi no número que te entrustou-os todos? Tinha que sair a puta. Oh, que caralho. E é, o que é? Oh, piso. Sem canjos. E eu adoro ver a trevoada. E eu... Coitado, mano. Como pisa do Jaime e tem que ser sem queijo, caralho. Tenho que mandar para fora. Foda-se. Oh, caralho. Foda-se. Absolutamente odeio ter as meias molhadas. É das coisas que mais... Foda-se, que susto, mano. Agora bem, isto é rush... B. Meio. Rush em todos. Não, rush em todos lá. Ok? Presta a merda. Em 3, 2, 1... Rushamos meio. Rushar meio. B meio. B meio. B meio. B meio. B meio. B meio. Teste tá... Abre. 4... 4... 5... 5... Foda-se, puta que pariu-me on. Puta que pariu-me on. Puta que pariu-me, pute. Não me... Foda-se. Ai... Eu não quero saber. A puta estava meio à aberta, mas pronto. Liga a luz. Que é que eu não recebo muito deste... Oh 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 oh! Liga essa merda, mas é? Estás a brincar comigo? Não estava a vê-lo? Vai lá Pacino! Muito obrigado, pobre! E esse gajú dá-me um pouco a Lukaku! Eu vou para o Ben então ajudar. Força em tudo malta. Força em tudo assim e fazermos um semi bem. Força em tudo. Eu vou tentar segurar ai o Ben. Eu vou meio. Vai meio. Tem sempre um guaj a picar-te e tem sempre um guaj Wander ok? O guaj que te pica por acaso eu vou na primeira bala. Atenção. Atenção.